O que é o Rio de Janeiro? O que é o Rio de Janeiro? Apresentador de programa de televisão e tampouco dono de emissora de TV. E esse vídeo me despertou para um pensamento. E eu comecei a escrever esse pensamento. Eu não nasci dono de empresa de marketing multinível. Os donos das empresas de marketing multinível que fecharam as portas para mim. Me subjugaram, me ridicularizaram. Não acreditavam que éramos capazes de mudar o mercado. Não acreditavam que eu seria capaz de liderar pessoas. Não acreditavam que eu seria capaz de mudar o pensamento de outras pessoas. Alguns donos de marketing multinível acreditavam que o segmento do marketing multinível era para ganhar muito dinheiro. E eu estava errado em tentar usar o marketing multinível para ganhar amigos. Eu não desisti. Até que um empresário de uma empresa de marketing multinível, que eu havia pensado que tinha acreditado em mim. Tentar me usar e tentar me enganar. Eu não nasci dono de empresa de marketing multinível. Eu resolvi criar uma empresa de marketing multinível não só por ter sido enganado por um empresário do segmento. Eu resolvi virar um empresário de marketing multinível para cumprir o propósito da minha vida. Ajudar pessoas. Mas isso só aconteceu porque os donos das empresas de marketing multinível não acreditaram em mim. Mas eu sempre acreditei. Eu sou um homem realizado. Tudo que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. E o que eu não concluí, segue em caminho. Empresário jovem, mesmo tendo nascido pobre. É, consegui. Fui dono de empresas em vários segmentos. Viajei quase uma centena de países. Já cruzei o globo terrestre várias vezes. Já plantei muitas árvores. Usei as minhas próprias mãos para enficar semente em solo. Já depositei minhas sementes na terra. Lindas, fortes e com inteligência especial. E se dependerem de mim, as minhas sementes se tornarão grandes bosques. E também cumprirão o papel social delas. Já escrevi alguns livros. Já publiquei alguns. E tenho muitos outros já prontos. E desejo escrever muito mais. Não posso dizer que sempre foi fácil. É, não foi. Não vou te dizer que sempre foi lindo. Vida fácil e bonita, você só encontrará no Facebook e Instagram dos seus amigos e das pessoas que você segue. Pode acreditar no que eu vou te falar. Eles também sofrem e não postam. Eles também choram e não postam. Não se influenciem comparando a vossa vida com a dos outros. Não permita isso. As pessoas podem até te julgarem. Mas nenhuma pessoa no mundo é capaz de você se fazer tornar aquilo que você não queira. Algumas pessoas podem tentar te influenciar a fazer coisas erradas. Mas a decisão de errar ou de permanecer no erro é só sua. As pessoas podem até te colocar apelidos. Muitos podem zombar de você. Mas só vão ter razão se você acreditar nelas e não em você. Afinal de contas, não cabe a ninguém fazer classificações a você. Você é o que faz o que você come. Você é o que você pensa que é. Aos que não te conhecem podem te chamar do que desejar. Mas você mudar o pensamento do que os te conhecem. E aos que não te conhecem, não tem valor no julgamento. Porque simplesmente não te conhecem. Você pode mudar a sua história. Eu digo isso porque eu escrevo a minha. E até meu nome eu mudei. Pague o preço. Luta. Resista. E nunca. Nunca desista. Tenha fé. E seja grato. Não se consegue algo sem fé. Sem acreditar que você conseguirá. Até o que é simples. Não se consegue sem fé. Aprendi que a gratidão é o trator que limpa a estrada para que possamos alcançar o que desejamos. Literalmente, já caminhei no deserto. E também já andei sobre a neve e sobre o gelo. Quando me dei conta disso, pude perceber que o Criador nos fez uma máquina de guerra. Pois nós podemos nos adaptar. Olha o quanto isso é fantástico. Nós nascemos com capacidades de suportar o extremo. Não reclame. Não resmume. Isso, certamente, te deixará mais fraco. Não seja negativo. Tente ver o lado bom dentro da diversidade. E acredita. Sempre há. Afinal, um dia, contarei a você o outro lado. As minhas adversidades foram muitas. Mas, eu sempre encontrei o lado bom nela. Por isso que eu te digo, sempre há. Mas, ao ver todas as dificuldades passadas, percebo que o gosto das conquistas se acumula no caminho. E, olhar para trás, percebo que a minha alma enche de gozo. É. Consegui. Aprenda com os espertalhões. Observe os que não gostam de trabalhar. Observe os trapaceiros fazendo um atalho para alcançarem seus resultados. E você aprenderá a diferença entre atalho e desvios. A vida está cheia dos dois. Tome muito cuidado para não alcançar um desvio tentando cruzar um atalho. Observe os preguiçosos e olhe o comportamento dos vagabundos. Mas, nunca esqueça de uma frase que há muitos anos me foi revelada. Que nada, nada resiste ao trabalho. Bora lá. Aplausos 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 Obrigado.